Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É muito bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. Hoje o programa está mais dinâmico, estou em pé, porque o nosso programa vai ser especial. Claro que todos os outros são especiais, porque nesta sala de estar nós conhecemos história de pessoas que não apenas vivem um milagre de Deus, um Deus sensacionalista, mas principalmente um Deus que caminha conosco. A nossa entrevistada de hoje é muito conhecida entre nós. Ela é música, musicista, ela é compositora, ela faz parte da comunidade Canção Nova, lançou o seu CD e o seu CD e vem mais coisa por aí. É com muita alegria que eu quero receber. Ana Lúcia, vem para cá. Bem-vinda. Obrigada, Paulo. Que Deus te abençoe. Amém. Por favor, esteja à vontade nesta nossa sala de estar. Como eu disse, é uma alegria, uma honra para nós, para mim principalmente, poder estar com você hoje. Bem-vinda. Obrigada. Eu estava me recordando aqui nos bastidores que o Gente de Fé, ele faz parte da minha história. Faz parte da minha caminhada, cada testemunho, desde o início, né? Acho que começou com o Ricardo Sá, né? Foi, já passaram muitos. Ricardo Sá, o Padre Fernando de Santa Maria, o Paulo Vito. Já passou muita gente por aqui. E é um programa que faz parte da minha história. Depois teve a minha primeira casa de missão, morando na Canção Nova, foi no Rio de Janeiro. E o programa era lá, na época, com o Ricardo. Sim. Aí teve uma época que foi com o Fred Pacheco, lá na casa. Assim, então é um programa que ele permeou a minha história com a Canção Nova, minha história com Deus. É uma honra para mim estar aqui. E você, hoje, não veio, digamos assim, como muitos podem nos conhecer. Porque muitas vezes, o povo de Deus, eles nos veem conforme nós aparecemos na televisão. Seja eu celebrando a missa, seja você fazendo um show, cantando, pregando, enfim. Mas hoje você está aqui para nós conhecermos a pessoa da Ana Lúcia. De onde você vem? Quais são as suas origens? Eu sou carioca, nasci em Cascadura. Cascadura. Mas, quando eu vim para a comunidade Canção Nova, eu morava no interior do estado do Rio, em Conceição de Macabu, que é lá na região norte fluminense, bem pertinho de Campos, o Goitacaz, onde a gente tem casa de missão. E foi lá onde eu dei os meus primeiros passos na fé. Onde eu senti aquela inquietação, aquela vontade de servir a Deus. Um dia eu tive o primeiro contato com essa fé ativa. Deus me chamando, vem, vem me servir, vem estar comigo. Foi em Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. E a sua família? A metade é do Rio, a família do meu pai mora no Rio de Janeiro, meu pai mora no Rio de Janeiro até hoje. E a minha mãe é de Conceição de Macabu. Minha irmã mora em Macaé, ali pertinho. Então, somos do Rio. Meu marido também, depois que nós nos conhecemos aqui na Canção Nova, é de Barra Mansa, no estado do Rio também. Mas era preciso que nós estivéssemos na Canção Nova. Era desígnio de Deus, para que a gente se encontrasse. E esse desígnio de Deus, você, antes de conhecer a Canção Nova, você já conseguia tocar em alguma coisa? Como é que era a sua fé? Você é uma mulher de fé, você é gente de fé. Mas como que era a sua fé? Como é que a fé católica entrou na sua vida? Sempre esteve? Você é bem de família de religião católica? Como é que é isso? A família da minha mãe é uma família muito católica. Desde o meu bisavô, meus tios. A minha mãe, ela... Eu, esses dias, disse isso à minha mãe e a agradeci. A minha mãe, ela nos deu esse legado. Desde a infância, ela sempre fez essa questão de que nós fôssemos à missa. Pelo menos aos domingos, que nós nos confessássemos. A mamãe nos ensinou isso. A primeira comunhão, o batismo, a crisma. A minha mãe foi a minha professora de crisma. Ela que foi a minha professora de crisma. Então, a minha mãe, assim, eu tenho essa recordação de infância da minha mãe sentada no sofá, com a Bíblia aberta, nos contando algo que ela tinha descoberto naquele momento. Ali, ela foi desvendando com a gente as cartas de São Paulo, os evangelhos, o Antigo Testamento, ou algo da fé, do catecismo. A minha mãe sempre teve essa... Ela estudou teologia. Então, ela tem essa sede, essa necessidade de conhecer. É ministra da Eucaristia. Muitas vezes, a mamãe nos pegou e nos levou para ir visitar um doente, para levar a Eucaristia. Então, ela ensinou isso para a gente. Ela... O maior legado que eu e minha irmã temos é a fé. Isso veio da família da minha mãe. São vocês duas, você e a sua irmã. Filhas de pai e mãe, somos nós duas. Eu e minha irmã, Aline, que acabou de ter mais um bebezinho. Ela tem já uma menina de 18. E agora tem o Heitor, que tem menos de um mês. Foi agora, semana passada. Mas, por parte de pai, nós somos cinco irmãos. Seis. Uma está no céu. Quando eu nasci, eu era gêmea. E a minha irmã, minha irmã faleceu logo depois do parto. Então, é a Luciana que intercede por mim no céu. Ana Lúcia e Luciana. Isso mesmo. Então, somos, ao todo, nós somos seis irmãos. O mais novo tem dez anos. João Paulo, meu xodozinho. E você falou da sua mãe e o seu pai. O papai, ele sempre foi, assim, o meu príncipe encantado. Aquele sentimento de que, af, o meu galã. Sabe, eu não sei explicar muito bem. Não sei se todas as famílias vivem isso. Mas, na minha, isso era muito distinto. Sempre foi. A minha irmã sempre foi muito apegada à minha mãe. E eu muito apegada ao meu pai. Quando nós éramos crianças, o papai trabalhava em plataforma. E ele passava 21 dias em casa e 15 dias na plataforma. Nós crescemos nesse ritmo. Até para quem não sabe, plataforma, por causa da questão do petróleo. Isso, na Petrobras. Meu pai trabalhava na Petrobras. E aí, ele trabalhava embarcado, era mecânico de plataforma. E quando o meu pai chegava em casa, podia ser qualquer hora. Eu tinha um trato com o meu pai. Eu serei sempre a primeira pessoa a te receber aqui em casa. Nós morávamos nessa época em Madureira, na Edgar Romero. E eu lembro que era no quarto andar de um prédio com escadas. E o dia inteiro, os vizinhos passavam pela escada. Mas quando eram os passos do meu pai, eu sabia. E eu podia estar em qualquer lugar da casa. Eu podia estar brincando, eu podia estar no banheiro, eu podia estar em qualquer coisa. Eu saía correndo na mesma hora, porque eu me lembrava do trato. Eu serei sempre a primeira pessoa a receber meu pai em casa. Então, eu saía correndo, abraçava o papai e tal, aquela coisa. Mas quando eu completei 11 anos, os meus pais se separaram. E aí, nós fomos morar no interior do estado com a mamãe. E é uma cidade bem afastada. E nessa época, o meu pai formou uma nova família. Teve um filho, que hoje é o Lucas, que está com 17 anos. E nessa época, ele se afastou bastante da gente. Eu me lembro de eu e minha irmã, esperando o papai com as malas arrumadas, para passar o final de semana com ele, e meu pai não aparecer. Imagina um coração de criança, né? E tinha 11, 12, 13 anos, né? E nessa época, com aquele vazio que cresceu no meu coração, eu comecei a cultivar muito ódio, muito rancor do meu pai. Ou seja, dessa menina que tinha feito um trato de cuidar, de recebê-lo. Sim. Foi para o outro extremo. O outro extremo. Aí caiu numa frieza, numa indiferença. Eu lembro que, como a minha mãe nos ensinou a confessar, então nós morávamos já em Conceição de Macabu, e tinha um Frei Clemente, um Frei Bonachão, assim. E eu ia confessar com ele todo mês. Todos os meses eu dizia a mesma coisa. Eu odeio meu pai. E ele me dizia sempre a mesma coisa. O ódio é muito próximo do amor. Entregue a Deus, entregue a Deus esse sentimento que você tem hoje. Não permita que o mal tome conta do seu coração. Reze por ele. E eu, Frei Clemente, ele foi cuidando da minha alma de pré-adolescente, de adolescente, naquela época. Hoje eu tenho uma profunda gratidão por essas pessoas que Deus colocou na minha vida nessa época e que me mantiveram firme no caminho de Deus. E essa situação com o teu pai? Porque as palavras do Frei foram de uma sabedoria imensa. Sim, sim. O ódio está muito próximo do amor. Sim. Porque o grande problema é a ausência do amor. Sim. E o que aconteceu com você era que o amor, ele foi decepcionado. Então, ele muda-se o sentimento, mas não se afasta do amor. Sim. Porque o amor, como o próprio São João vai dizer, o amor é Deus. Então, o amor é eterno. O amor é imortal, vamos dizer assim. Mas, por causa da decepção, por causa do abandono, por causa de inúmeras coisas que podem ter acontecido, mudou o sentimento, mas não se afastou dele. Não. Isso foi até quando? Até o meu batismo no Espírito Santo. Foi nesse momento, assim, eu me lembro que eu entrava para o banheiro para chorar e que ninguém visse. Eu não queria que ninguém visse. Minha mãe já estava muito magoada por causa da separação. Então, eu entrava para o banheiro, eu ligava o chuveiro, fingia que estava tomando banho, chorava, chorava, chorava. E aí, eu enxugava as lágrimas, enxugava o rosto, molhava o cabelo, fechava o chuveiro e saía, como se nada tivesse acontecido. Mas, a minha mãe, apesar de eu não chorar na frente dela, mãe é mãe, mãe sente no coração. E aí, eu já tinha tido o meu encontro pessoal com Cristo, mas a minha mãe sabia que eu precisava do batismo no Espírito. Ela tinha feito já a experiência. Então, ela me encaminhou, vá para um seminário de vida no Espírito e tal. E foi naquele momento de batismo no Espírito Santo, onde eu não senti nada de sobrenatural. As pessoas diziam, ah, os meus amigos que estavam comigo diziam, eu senti uma bola de fogo, eu senti uma brisa suave. Eu ouvi Jesus falando, eu não vi nada, nada, nada. Só que, no dia seguinte, eu acordei com uma sede imensa da Palavra de Deus, da confissão, da Eucaristia, da adoração. E ali, o Espírito Santo foi me conduzindo, eu tinha cada vez mais sede, mais sede do Espírito Santo. E Ele foi me conduzindo até o dia em que o meu pai veio me visitar, e eu senti o meu coração, aí eu senti, meu coração queimando. O Espírito Santo me dizia, perdoe o seu pai hoje. Nesse tempo da separação até o dia em que aconteceu este reencontro. Sim. Houve contatos, não houve contatos com o seu pai? Houveram, não houveram contatos. Esporadicamente, meu pai vinha de vez em quando nos ver. A minha avó, na época ainda viva, morava próximo da nossa casa. Então, Ele nos pegava e a gente passava o final de semana na casa da vovó. Mas era aquela coisa fria. Era, era. Entre vocês dois. Não era mais como antigamente. E aí veio essa experiência de Deus na sua vida. Sim, sim. Eu chamei meu pai e disse pra ele. Papai, eu quero te pedir perdão. Pedir perdão pelo ódio que eu juntei no meu coração esse tempo. E eu quero te perdoar de tudo. E eu acho que nem o meu pai compreendeu muito bem aquilo. Mas dentro de mim aconteceu uma grande libertação. Aquele sentimento de pesar, aquele cultivo do ódio se extinguiu no meu coração naquele momento. No momento em que eu liberei o perdão. E a partir daquele momento, eu comecei a escrever uma nova história com o meu pai. Uma história de misericórdia. A gente começou a se relacionar mais. E quando foi próximo de eu vir pra comunidade Canção Nova, ele voltou pra nossa vida com tudo. Voltou mesmo assim, a proximidade, de estar conosco. E eu lembro que eu disse pro meu pai, ó papai, eu tô indo pra comunidade Canção Nova. Ele não sabia o que era Canção Nova. E aí ele falou, minha filha, vem morar comigo. Nessa época ele já tinha se separado da segunda mulher. E ele me disse, ele tinha a guarda do meu irmão. Vem morar comigo, seu irmão gosta tanto de você. E aí você vai me ajudar a cuidar do seu irmão. Você vai estudar e tal. Mas aí eu já estava com a data marcada pra vir pra cá. Mas a partir do momento do perdão, o próprio Espírito Santo foi reescrevendo a nossa história até chegar nesse ponto. Até que eu viesse pra Canção Nova com a nossa amizade reestruturada de pai e filha. liberou o perdão e recebeu o perdão. E recebeu o perdão, isso mesmo. Porque precisa desses dois lados. Sim. Vamos dizer assim, a humildade em pedir, mas da mesma maneira a humildade em receber. Sim. Porque quantas pessoas não conseguem receber o perdão. Sim, sim. Não conseguem receber. Nós falamos isso, claro, é que eu não vou revelar segredo de confissão de ninguém. Mas nós sentimos muito isso no confessionário. Sim. Que não consegue, as pessoas não admitem receber o perdão de Deus. E não conseguem admitir, não conseguem receber o perdão das pessoas. Sim. Neste relacionamento com teu pai, você deu o perdão e você recebeu também. Recebeu o perdão, sim. Porque você foi pedir esse perdão, mas muito mais do que você pedir o perdão, você também foi pai. Eu tive ódio do Senhor, mas eu te perdoo por aquilo que o Senhor fez. Mas também você acolheu ali tudo aquilo que Ele tinha feito e quis lhe cuidar. Sim. Se nada disso tivesse acontecido, será que você estaria aqui? Não. Não, não tenho dúvidas. Se eu não tivesse sido batizada no Espírito Santo, eu não estaria aqui. Eu seria uma boa cristã, católica, beata, mas eu não seria aquilo que Deus tinha designado para mim como vocação. A partir desse momento do perdão, um novo horizonte se abriu na minha frente. Eu já era, nessa época, ativa dentro da minha paróquia, tocava meu tecladinho no grupo de oração, cantava. Ah, você já cantava lá? Cantava. Antes de conhecer Jesus, eu cantava na noite. Minha mãe tinha uma casa de música ao vivo. Ah, é? Sim. Gente, essa parte eu não sabia. É, eu cantava na noite. Os meus pais são muito musicais. Apesar de não tocar e não cantar, eles nos ensinaram a ouvir muita música clássica. A boa MPB, aquilo que se pode chamar de MPB. Hoje em dia é difícil. Mas na época, a boa MPB, os meus pais me ensinaram, a gente tinha o costume de acordar nos domingos com os LPs, os bolachões de música clássica, Ravel, Moza, Bach, Chopin, bem alto dentro de casa. Que beleza. Então, quando a minha mãe, quando nós nos separamos, né, e a mamãe ficou um tempo sem ter uma fonte de renda, ela e o meu tio mais novo, meu tio Max, abriram uma casa de música ao vivo. E aí eu fui cantar nessa casa. Tinha uma banda de MPB e eles não sabiam as letras das músicas. Qual era a sua idade nessa? Treze anos. Treze anos. E você já tinha essa voz. Eu tô dizendo assim porque quando você entrou na Canção Nova, nós moramos um tempo juntos, na mesma casa, no pré-noviciado, na época. E eu ficava olhando pra aquela menininha, pequenininha, magrinha, né, mas quando soltava a voz, era esse vozeirão aí. Então desde os treze já tava assim. Já cantava. Eu ficava assim, tinha um estúdio de ensaio nessa casa de música ao vivo, e eu ficava no cantinho olhando a banda. Aí quando eles não sabiam a letra de alguma música, eu ajudava. Aí um dia eles me chamaram pra cantar uma, outro dia me chamaram pra cantar duas, outro dia me chamaram pra cantar a noite inteira. Então eu comecei a cantar lá. E quando eu tive o encontro pessoal com Cristo, a primeira coisa que minha mãe fez, vem animar num grupo de oração. Então eu fui pro grupo de oração animar. Depois desse seminário de vida, os jovens que estavam comigo se motivaram e nós montamos um grupo da renovação para os jovens. Ah, sim. Uma cidade pequenininha, a gente abria a igreja, igrejinha que fica de frente pra praça, até hoje. E aí todo mundo que passava na rua entrava, a igreja tá aberta, vamos ver o que tá acontecendo, né. E a gente já saía colocando a mão na cabeça dos jovens, batizando o Espírito Santo. E eu era missa da Eucaristia na época. Tinha o Gleison, que hoje tá na comunidade de Shalom, que também era. Então a gente expunha o Santíssimo com a permissão do padre. Fazia adoração, já rezava ali. Então ali também eu tocava, cantava. Mas eu comecei a sentir que Deus ainda queria mais. Comecei a ter uma inquietação dentro de mim. E aí eu comecei a procurar. Eu busquei o movimento Focolare, na época, que é lindíssimo. Nossa, é uma riqueza. Depois que eu, quando eu fui descobrir que o Monsenhor também teve uma experiência com as Mariápolis, né. Sim. E aí... Inclusive o encontro pessoal do Monsenhor Jonas foi numa Mariápolis. Numa Mariápolis. E aí era muito bonito. Eu comecei a frequentar os Focolares, feminino na época. Só que eu percebi que eu me admirava, mas não me identificava. Aí depois eu fiz o mesmo caminho com a Shalom, a comunidade Shalom, que também é muito linda. Mas é uma admiração. E depois eu conheci a comunidade Canção Nova. Nessa que você... Antes de entrar propriamente dito na Canção Nova. Quais foram as suas experiências mais difíceis? Tirando essa situação do seu pai. Sim. Mas você como uma jovem, você como condom que Deus te deu, com certeza deve ter recebido propostas por causa da sua voz, enfim. Quais foram as experiências mais difíceis que você teve para ficar na sua fé? Existiram algumas situações assim? Eu lembro que eu tinha amigos que tocavam na noite e tinha droga. O acesso era muito fácil, mas por causa de quem era a minha mãe e por causa de quem era o meu tio na época, eles me tratavam como uma irmã mais nova. Então não deixavam que essas coisas chegassem a mim. Depois eu ficava sabendo, né? Mas hoje eu vejo, eu enxergo que Deus estava me protegendo. Deus estava cuidando de mim. Você poderia ter tido acesso a todas essas coisas? Tudo. Era muito fácil, era muito na cara, assim. E até assim, a minha falta de curiosidade, porque eu jovem é curioso. Mas Deus usou até mesmo da mágoa que eu trazia naquela época, da tristeza que eu vivia por causa da separação, para que eu não tivesse curiosidade nessas coisas. Não era uma jovem assim, que quer ir em todas as festas, quer estar na balada. Eu não tinha. Hoje eu percebo que Deus usou até disso para me proteger, para cuidar de mim. De um mal, Ele tirou um grande bem. Sim, um grande bem. Um grande bem. E muitas outras vezes na minha vida, eu percebi que Deus foi me tirando de relacionamentos. Paixões, paixonite aguda, de adolescente, de jovem. Deus foi me tirando para que Ele me protegesse, por causa de um desígnio. E na hora tinha tudo para dar certo, era aquilo, mas dentro de mim não despertava aquela curiosidade, por causa da tristeza, da mágoa que eu estava vivendo e tal. E hoje eu sei que Deus usou até mesmo disso para me proteger, para cuidar de mim. Hoje você canta para Deus, mas dentro daquilo que é a sua musicalidade, existe ainda este, vamos dizer assim, eu sei que vocês músicos, vocês escutam outros músicos, vocês pegam a experiência com outros músicos. Quais são as suas fontes inspiradoras de canto e de composição, dentro e fora da igreja? Sim. Como eu disse, desde a minha infância, eu ouço muita música. A música clássica me influencia muito. Eu sou fã do Mozart. Fã, sou fã, fã de Mozart. Mozart, para mim, aquela intrepidez, aquela ousadia, ele era muito à frente no seu tempo. E isso está muito impresso em mim hoje. Essa vontade de ganhar o mundo com a sua música, de como se fosse a última vez. Sempre que eu canto, eu trago muito isso para mim, como se você tivesse só essa chance. A última. O Mozart tem muito isso. O Beethoven, aquela mania que o Beethoven tem de encerrar. Quando ele encerra, tem algumas músicas do Beethoven que ele encerra até três vezes. Ele tem que encerrar. Isso eu trago muito dentro de mim. E aí a musicalidade pop também. Meu pai sempre me ensinou a ouvir. Daddy Strait, Sting, Tom Jobim, Elisa Regina, Chico Buarque. Eu ouvi isso a minha infância inteira. Diana Krohn. Nossa, eu sou fã da Diana até hoje. É a hora que ela pega aquele piano e toca. Eu digo, meu Deus, um dia eu queria sentar no piano e fazer isso que essa mulher faz com aquela classe. Uma mulher espetacular. B.B. King, Nat King Cole. Eu sempre ouvi muito, eu sempre gostei muito de jazz. E mexe muito comigo. E aí o Espírito Santo tem que vir filtrando tudo. Porque eu sou muito sentimental. E o jazz é uma música que, se você não se cuidar, ele vai te levar para baixo. Então é preciso pegar, extrair o que é bom e deixar o que é ruim para lá. Isso aqui é o ponto mais, principalmente porque hoje você não é apenas uma cantora. Você se tornou uma ministra de música. Nós já vamos, daqui a pouquinho, para o final do primeiro bloco. O que você poderia dizer, principalmente para estes cantores que ainda têm dúvida de serem ministros ou serem cantores? Porque você teve que fazer uma escolha. Você teve que deixar ali a sua vida noturna. Sim, tive. Não só para poder cantar no grupo de oração, mas para poder também entrar numa vida com Deus. Enfim, o que você poderia falar numa palavra bem rápida para estes músicos? Eu tenho uma pergunta. Você teve um encontro pessoal com Cristo? Porque foi isso que mudou a minha musicalidade. Foi através da música. E no dia do meu encontro pessoal com Cristo eu disse, nunca mais eu quero cantar se não for para Jesus. Eu fico até arrepiada quando eu lembro. Então eu me pergunto, você teve um encontro pessoal com Cristo? Se não, providencie o quanto antes. Está aí. Você teve um encontro pessoal com Cristo? Fica com essa pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais gente de fé, com a Ana Lúcia. E você, já teve um encontro pessoal com Jesus? Foi assim que nós terminamos o primeiro bloco com a pergunta que a própria Ana Lúcia fez. Claro que eu a provoquei. Ela como uma ministra de música, é claro que eu a provoquei para que ela pudesse falar com, digamos assim, a raça dela. Eu não sou músico, e você é. Então é com muita alegria que nós estamos hoje com a Ana Lúcia. Musicista, cantora, compositora, ministra, membro da comunidade Canção Nova. Esposa. Esposa. E por aí vai. E tudo aconteceu a partir de um momento especial na vida dela. Encontro pessoal com Jesus e o batismo no Espírito Santo. E ali houve uma decisão que você disse, né? Sim, ali houve uma decisão. A partir daquele momento... A minha mãe, ela me falou muito na minha cabeça. Ah, vai no encontro, vai no encontro de jovens, vai no encontro de jovens. O Frei Clemente vai estar lá e você vai gostar e tal. E aí, quando eu faço alguma pregação, em algum lugar onde eu vou, eu sempre digo isso às mães. Falem mesmo na cabeça dos seus filhos. Falem, sejam chatas. Porque se não despertar a vontade, o seu filho vai para você parar de falar. Vence pelo cansaço. Vence pelo cansaço, foi assim que eu fui. E quando eu cheguei, as pessoas sabiam que eu cantava. E aí me pediram, canta uma música, canta uma música. Nem era assim, veja bem, não era um encontro da renovação carismática católica. Não era um encontro de jovens. Tinha irmãs celibatárias, tinham padres, tinham alguns adultos fazendo o encontro. Tinha o Frei Clemente. Mas quando me pediram para cantar, a única música que eu sabia cantar de igreja era Obrigado Senhor. Então eu subi, era no Salão Paroquial, está lá até hoje. Quando eu vou, eu gosto de atualizar, subir lá naquele palco, olhar e lembrar daquele dia. Era uma manhã de domingo. E eu estava cansada, porque eu tinha cantado no sábado à noite. Mas ela falou tanto e eu fui. E aí quando eu cantei Obrigado Senhor, as pessoas... Obrigado Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar... Eu só quis lembrar, porque eu não ia deixar passar, pelo menos sem uma música cantada. É, tem que ter uma música. E como foi essa primeira cantada, então foi a que você cantou aqui. E aí as pessoas não estavam pecando. Porque eu estava acostumada com aquele ambiente da noite. E quanto mais eu cantasse, mais as pessoas gastariam ali, beberiam. E aí vem, a bebida traz tudo, todo o resto. Na época a droga não era tão difundida assim. Era os anos 90, início dos anos 90. E aí eu estava acostumada que o meu canto produzisse o pecado. Mas naquela hora que eu cantei, as pessoas estavam louvando a Deus. E foi um impacto tremendo na minha alma. Eu fiquei profundamente chocada com aquilo. Eu tinha 12, 13 anos. Eu tinha 13 anos. E eu fiquei muito chocada. E foi tão bom, foi tão maravilhoso. Aquela experiência foi tão fora de tudo que eu já tinha experimentado. Que eu disse, nunca mais eu quero cantar se não for para Jesus. E a partir daquele momento, eu fiz uma escolha. E aí eu já voltei para casa, minha mãe ainda tinha a Casa de Musical Vivo. E eu disse para ela, eu não quero mais cantar na Casa de Musical Vivo. Aí eu lembro que ela falava, eu vou precisar que você cante, filhinha. Para trazer dinheiro para casa, filhinha. É, mais uma ou duas vezes. Mas foi tão de Deus que logo depois, o Frei Clemente chamou minha mãe para trabalhar na paróquia. E ela acabou com aquele negócio dela. E eu parei de cantar lá na noite. Comecei a tocar nas missas, a cantar no grupo de oração. Foi assim. Que bom. E neste ano, nós estamos comemorando 40 anos dos chamados. A Canção Nova está vivendo essa experiência durante este ano. De recordar, de celebrar aquele primeiro chamado que o Padre Jonas fez àqueles jovens lá na Casa de Quelusa, 40 anos atrás. Só que esse chamado chegou até você. Sim. E como foi deixar tudo para entrar na Canção Nova? Eu estava em busca, eu já tinha buscado no movimento folclare, na comunidade Shalom. E eu me lembro que eu entrei na minha casa um dia e a mamãe estava com a TV Canção Nova ligada. Era aniversário do Padre Jonas, 60 anos. E ele estava lançando o LP, Como é linda a nossa família. E aí em cima do palco estavam os casais, os padres, os cilibatares, as crianças. É a família, a Canção Nova, né? E aquilo fez o meu coração bater mais forte. E eu pensei, se um dia eu for mesmo morar numa comunidade, se esse é mesmo o chamado que Deus tem para mim, eu gostaria de morar assim, todos os estados de vida juntos, como que é isso? E aí a Rádio Canção Nova começou a pegar na minha parabólica. E eu mandei uma carta para a Rádio Canção Nova. Eu sei que é um designo de Deus, mas eu não sei como foi que isso aconteceu, mas a minha carta foi parar na equipe vocacional. Direto, assim. Sem nenhum obstáculo. E aí eu vim para cá, para um acampamentão daqueles de férias, bem grande, né? De dez dias. E aí numa dessas, no final de uma missa, eu me lembro bem do Laércio Oliveira cantando, Jesus é tudo para mim, como sou feliz assim, Jesus é tudo para mim. E eu disse, eu quero ser feliz igual esse homem. Ai, Lala. E aí eu, quando deu o intervalo da missa, disseram assim, olha, na Casa de Maria vai ter uma reunião sobre o caminho vocacional, se você quiser saber um pouco mais. E eu entrei na Casa de Maria, na época, estava, era 99 isso, estava o padre Wagner Ferreira, que era seminarista, e o padre Edmilson Lopes, que era seminarista. Os dois lá, falando sobre o caminho vocacional. Então, eu, aquilo foi um torbilhão na minha alma. Eu entrava na Capela do Sagrado da Família e só chorava, 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 porque eu tinha finalmente me identificado. Não era só uma admiração. Eu era daquele cacho. E aí, quando eu cheguei na minha casa, dizendo à minha mãe, eu vou mandar uma carta para a equipe vocacional, não sei o quê, ela falou, ah, chegou uma carta da equipe vocacional para você. Ela me deu a carta. Já estava me chamando para o redão. Ou seja, Deus estava com muita prensa. Estava, estava mesmo. Deus estava com prensa. Nem tinha chegado a sua carta para cá, nós já tínhamos respondido para você. Já tinha chegado me chamando para o redão, eu comecei a fazer o redão. Eu levei um ano e meio fazendo o redão. E depois de um ano e meio, foi dia 29 de julho de 2001, eu vim para a Comunidade Canção Nova. Vitória de Deus! Vitória de Deus! E quais foram, depois desta data, 29 de julho de 2001? Houveram desafios? Muitos, muitos, muitos desafios. Eu, muitas vezes, questionei profundamente a minha vocação. Eu me lembro de, um dia, eu tinha sido mandada para a Casa de Missão de Cuiabá. Me dizia, o que eu vou fazer no Mato Grosso, meu Deus? O que eu vou fazer no Mato Grosso? Eu não quero morar no Mato Grosso, não. Nem sei. Eu não vim para cá para ir morar lá no fim do mundo? E dizem que lá é muito quente. O que eu vou fazer lá naquele lugar? E tal. Aí eu me lembro da Cristiane Viana. Aliás, um beijo para a Cris Viana. A Cris foi minha primeira irmã de quarto na comunidade. E aí, nessa época, nós morávamos juntas em São Paulo, na Missão de São Paulo. E aí, a Cris começou a conversar comigo e ela me disse, você sabe como é lá? Eu falei, não. Ela me disse, e você vai fugir de algo que você nem sabe como é? Você não é covarde, eu te conheço. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Na época, a minha família estava passando por algumas situações, eu precisava visitar o meu pai. E eu me lembro de pegar o ônibus até o Rio de Janeiro e, na viagem, ficar com a pergunta da Cris na minha cabeça. Você nem sabe como é lá, por que você está fugindo? E aí, eu voltei e fiz aquela experiência maravilhosa com Cuiabá, como todas as casas de missão por onde eu andei. Eu acho que foi um dos maiores desafios. E muitas vezes, Deus me questiona, é isso mesmo? Você está pronta para isso? Eu estou te chamando para isso. Você quer? Você tem vontade de vir comigo? Você confia em mim? Podemos ir para o próximo passo mesmo que você não consiga ver? Você me dá a sua mão e vem comigo? Eu digo sim. Nesses 16 anos, né? Isso, 16 anos. Teve momentos que você teve vontade de fazer as malas e ir embora? Sim, sim. A primeira vez, minha primeira casa de missão, logo depois do noviciado, foi Rio de Janeiro. E eu fui para próximo da família do meu pai, na época. E como eu disse aqui, no bloco anterior, antes de eu vir para a comunidade, meu pai se aproximou muito de nós. Aquela vontade que eu tinha, aquele desejo, aquilo foi crescendo, crescendo. E estava lá em cima quando a Comissão Nova me chamou. Então, quando eu fui morar no Rio, meu pai vivia situações difíceis. E eu me lembro do João Carlos, o psicólogo, que é da comunidade de Canção Nova, que fazia mestrado no Rio na época. Toda semana ele estava lá e ele me atendia muitas vezes. Porque na minha cabeça eu comecei a me achar a mãe do meu pai. Eu tinha que resolver a situação dele. O João me ajudou muito naquela época. Mas foi nessa mesma época que meu pai disse, olha, por que você não vai? Deixa a Canção Nova, vem morar comigo. Ou vai ser do segundo elo. Que, veja bem, não é uma vocação menos digna ou mais digna, mas não era o chamado de Deus para mim. E aí ele falou, vai para o segundo elo, vem morar na minha casa. E nessa época meu pai morava de frente para a praia. Ai, pertinho do shopping. E ele dizia, eu tenho um escritório, você vai trabalhar comigo? Aquelas coisas, né, de pai, você vai me ajudar a cuidar do seu irmão. Na época eu lembro que o padre Luizinho batizou o meu irmão. Eu sou madrinha desse meu irmão, do Lucas. E ele ficou nessa. Nessa época eu fiz as contas mesmo. Eu me vejo nessa época com uma luzinha sentada lá na salinha do chamado em que luz, fazendo as contas, é isso mesmo. Foi logo depois do meu noviciado. E foi a primeira vez que eu bati de frente com a realidade, né. É isso mesmo, Ana? E aí eu podia muito bem dizer, ah, eu continuo sendo Canção Nova, vou para o segundo elo, vou morar com meu pai, trabalhar, estudar, tal. Mas eu tinha muito claro dentro de mim o que Deus queria. E não era isso. Apesar de a vocação, o segundo elo, Canção Nova, ser lindíssima. Eu amo os meus irmãos do segundo elo, mas não é a minha vocação. E eu tinha isso já muito claro. Então eu disse, não, não é isso que Deus quer. E o fato aqui é muito belo, porque assim, é bom nós deixarmos claros, principalmente para quem, sei lá, está assistindo esse nosso programa e está pensando, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Sim, sim. Deus não obriga nada. Deus chama. E Ele vai nos dar a plena liberdade para nós continuarmos seguindo, ou se nós quisermos desistir. Sim. Né? Eu até gosto de dizer que Deus, Ele vai estar sempre com o plano B. Sim. Porque Ele conhece os filhos que tem. Então se acontecer algum acidente de percurso, vamos supor que se você tivesse feito as contas, e a conta tivesse dado negativo, e você falou, vou fazer minhas malhas, vou para casa, Deus, Ele teria um plano B para você. Sim, e seria abençoado. Poderia ser vir em uma paróquia, eu poderia estar no Ministério de Música no Rio, mas não era isso. E aqui é o ponto. Você não ficou por causa de uma ditadura de Deus. Você não ficou por causa de um condicionamento, não, se eu for embora eu não vou ser feliz. Você ficou de uma maneira livre. Você fez as contas, você viu que Deus te amava, mas você foi livre. Ele falou, fico. Isso é o mais bonito da vocação. Então se você está aí, pensando no que vai ser quando crescer, tenha certeza de uma coisa. Deus chama, mas Ele te deixa mais livre do que nunca. O chamado de Deus é para que nós possamos ser ainda mais livres. Porque Ele não quer a sua resposta por um medo, por uma coação, ou por um condicionamento. Ele quer a tua resposta livre e generosa. Então, não sei, você pode estar assistindo e agora é para você mesmo que eu estou dizendo. Ser de Deus é muito bom. Nossa, como é bom. Mas aí você veio para a Canção Nova, com toda essa sua musicalidade. Sim. E a música, a musicalidade da Ana Lúcia e a Canção Nova. Casaram também? Como é que aconteceu isso? Imediatamente, não. Eu lembro que eu fiz todo o caminho vocacional e eu sequer disse a minha acompanhadora que cantava. Era Carmen Lita. Beijo, Carmen. Carmen teve uma paciência imensa comigo. E eu não dizia que cantava. Então eu entrei para a comunidade Canção Nova. Fiquei seis meses em Cachoeira Paulista. Depois fui mandada para o noviciado em Lavrins. Na época a gente chamava de noviciado, hoje é o discipulado. Discipulado. E com o diácono Nelsinho. E eu me lembro que eu tinha um medo do Nelsinho imenso. Porque na época o Nelsinho tinha essa incumbência terrível de mandar as pessoas embora. Chegou a hora, nós discerníamos que você precisa voltar para a sua casa. Aqui não é sua vocação. Isso acontece aqui, viu gente? Existem pessoas que Deus manda por um tempo para a Canção Nova. E o Nelsinho tinha essa infeliz incumbência. E eu achava que o Carisma Canção Nova era tão lindo, tão sagrado, tão grande. Que eu não estava nem, alguma hora alguém ia descobrir. Essa menina não é Canção Nova. E aí quando me mandaram para Lavrinhas com o Nelsinho, eu falei pronto, acabou. Então eu tinha medo assim, deles acharem. Ah, ela veio para cá para querer cantar, para querer aparecer na televisão e tal. E aí o Nelsinho, ele me mostrou o jeito dele, aquele jeitão de pai que ele tem. Eu amo tanto. Que eu precisava me reconciliar com a minha música. Eu ainda tinha lá dentro de mim a fase da minha história musical. onde eu usava a minha música para promover o pecado. E era como se, ah, foi algo que eu superei, então já era. Entendeu? Até porque já tinham passado anos, né? Sim, já tinham passado muitos anos. Mas Deus ainda queria, Deus tinha propósitos. E Deus queria me purificar musicalmente. E me reconciliar com a minha música. Que eu fizesse esse caminho de reconciliação. E o Nelsinho foi fundamental para isso. Fundamental. Teve um dia, depois de uma briga bem grande, eu briguei muito sério com o Nelsinho. Ele me deu uma bronca bem grande por causa dessas coisas. E aí o Nelsinho me colocou a mão na minha cabeça e rezou. E naquele dia, ele profetizou o meu ministério inteiro. Ele começou a dizer, olha, Ana, um dia onde você entrar, as pessoas vão querer que você cante. Um dia as suas músicas, a sua voz serão ouvidas no mundo inteiro. Você vai ser uma excelente compositora. E Deus vai usar das suas composições para a libertação, para a cura das almas. E você não pode conter isso. É um projeto de Deus. Diga sim para Deus. E ele foi profetizando a minha vida musical. Tudo que hoje eu experimento. Hoje tem pessoas que me mandam as minhas músicas em francês, em espanhol, em inglês. E hoje eu vejo a profecia do Nelsinho, o diácono do Nelsinho, se cumprindo em mim. Mas naquela época a gente não tinha nem feito o sacramento da comunhão juntos ainda. Uma música que marcou a nossa história. Nem isso a gente tinha feito. Foi Deus falando através dele. E foi a partir dali que eu comecei a dar passos de reconciliação com a minha música. E aí eu comecei a cantar uma canção nova com a vida e com as minhas composições. E as suas composições, porque claro que você tem uma voz, vamos dizer assim, uma voz potente, né? A sua voz é muito bela, a sua voz ecoa realmente. Mas Deus não deu somente o dom do canto. Porque Deus às vezes dá o dom do canto para alguns e não dá da composição. Ou às vezes dá da composição para alguns e não dá do canto. Deus deu os dois para você, inclusive uma música composta por você, feita por você, que nós vamos ouvir um pouquinho agora. Se eu caio depois, me levanto. E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Não cante vitória o inimigo Se eu caio depois, me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz 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 Como é que nasceu essa música? De que experiência foi? Essa música, ela... São dois versículos da Bíblia cantados Que é Miquéias, capítulo 7, versículo 7 e 8 E foi a passagem que Deus deu para um casal da comunidade Canção Nova Marcos Marabá e a Renatinha Quando a Renata descobriu o câncer Vindo, depois de receber o diagnóstico E sem nem vontade de rezar, nem nada Eles oravam em línguas e abriram a Bíblia E essa foi a palavra que deu força para eles Durante todo o tratamento da Renatinha Que foi um tratamento muito agressivo Inclusive, cinco pessoas da família dela Já tinham morrido Do mesmo tipo de câncer E quando o Marcos Falou essa passagem para mim Foi um dia que a gente se encontrou Na porta do prédio Aqui na Canção Nova E ele me dizia Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus, meu Salvador Ele foi falando e teve um impacto imenso Dentro do meu coração E eu disse Marcos, você imagina Quantas pessoas passam por situações Semelhantes a de vocês Que precisam saber Que isso está na palavra de Deus Eu fui subir agora para a minha casa Vou abrir a Bíblia Rezar com esses versículos E fazer uma música E ali eu comecei Naquela noite mesmo Eu comecei o refrão Depois eu fiz a estrofe E aí ficou essa música O Senhor é minha luz Que hoje Mesmo as pessoas Que não sabem da história Do câncer Da Renatinha Muitos são sustentados Nos tratamentos de quimioterapia Radioterapia Muitos são curados De câncer Depressão É difícil passar Que se passe uma semana Sem eu receber um testemunho Dessa canção Qual a importância para você Da música Na evangelização Porque eu falo Eu não canto Mas para nós que pregamos Que somos pregadores Que celebramos missa Hoje nós sentimos Em vários lugares Que as vezes a música Ela não caminha junto Com a pregação Vamos dizer assim E a coisa caminha muito Porque ela deveria caminhar muito Unida a pregação Com a música Porque as vezes a pregação A pessoa nem sentiu nada Na pregação Mas a música que vem Concluir aquela pregação É o que vai fazer realmente A pessoa se tocar Então para você Hoje como musicista Como cantora Como ministra Qual que é a importância Da música Até também falando Para todos aqueles Que estão nos assistindo Que também são músicos A importância da música Para a evangelização Nos nossos tempos A música É a forma mais eficaz Que eu encontrei de rezar Quando eu Geralmente É só uma marca Do meu ministério Eu componho muito Com a palavra de Deus Com as orações Da igreja católica E são passagens bíblicas São orações Que fazem parte Devoções Que fazem parte Da minha vida Da minha espiritualidade E eu sinto que Deus me conduz De tempos em tempos Por um caminho Por um rumo novo Ele vai abrindo Uma brecha nova Para que eu componha Não para compor Para um CD Mas para compor Aquilo que eu estou vivendo Compor a vida Cantar a canção nova Com a vida E quando Deus quer Isso se torna A oração de uma multidão A minha oração E recentemente Aqui na canção nova Nós tivemos um encontro De cura e libertação Com o padre Duarte Lara E no final do encontro No dia seguinte Ele se encontrou Conosco Toda a equipe De músicos Eventos E ele arrematou Isso assim De um jeito Porque ele é Música É baterista E ele disse Olha Ao redor do mundo Eu nunca encontrei Um ministério de música Que fizesse isso Que vocês fazem Aqui na canção nova De a música Servir A pregação Servir Na santa missa De forma Com Contribuir Para a eficácia Daquilo que eu vou fazer Depois Ou para arrematar O que eu fiz O que eu preguei O que eu rezei Vocês conseguem fazer isso Com muita eficácia De onde vem E a gente dizia Nós temos um bom professor Bom senhor Jerusalém A música certa Na hora certa Estar a serviço Estar atento É aquela Aquela Esterilização Da agulha Que vai lá Costurar E fazer Toda aquela cirurgia Tudo A música é isso Ela vai abrindo Depois ela vai Fechando E arrematando E Padre Jonas A Bíblia Essa escola Espetacular Que há 16 anos Eu tenho A honra De fazer parte Foi quem nos ensinou isso Porque a música Para Ela prepara Um povo Com os ouvidos Bem dispostos Para ouvir a pregação Sim E depois ela conclui De uma maneira Que mexe com as emoções Isso a música faz Ana Lúcia Eu quero te agradecer muito Queria ficar aqui Queria dar Vários momentos Para você cantar Agora Mas não podemos Mas muito obrigado Por você ter vindo Muito obrigado Pelo seu testemunho Eu te agradeço muito também Como eu disse no início Nós precisávamos conhecer A Ana Lúcia E você pode Acessar Todos os programas Gente de Fé Como também Todos os programas Da grade Da TV Canção Nova Pelo TV.cansaonova.com Você pode também Ir lá na nossa Página No Facebook Gente de Fé CN Gente de Fé CN Pode curtir Dar os seus comentários Fazer as suas críticas Também Que nós precisamos Também da sua ajuda Que Deus te abençoe E eu termino Com a pergunta Que nós terminamos No primeiro bloco Porque tudo isso aconteceu Por causa do encontro Pessoal com Jesus Você já encontrou? Ele quer te encontrar Não perca tempo Jesus quer te encontrar Ana Lúcia Muito obrigado Eu que agradeço Padre Que Deus te abençoe Muito obrigado Muito obrigado mesmo Deus te abençoe Obrigada Amém Muito bom Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play